É rapaziada, ó, a padaria, puxadinha dos coleiros aí ó, coleiro bipolar e o coleiro Mac Rapaz, mano, esse caminhãozinho que passou agora quase levou a braquear ele embora, ó E essa coleira não tá nem aí, ó Ó o Rony aí ó, ó Rony Aí ó, bom cafezinho aqui ó, ó o Mac mandando aí também Acabou de aparecer uma pardinha aqui galera Se a gente for falar aí Rony, a gente foi no mato Pardinha chegou aqui em cima da gaiola Já deu animada nos coleiros já Ó Ó maravilha, hein Show de bola, hein Naquele meio lá É a ponta aqui pra cima Mas não é que a ponta aqui é a ponta aqui, a ponta aqui é a ponta aqui, a ponta aqui é a ponta lá Ó, ó a Tui Você tem que ver Tem que ver se ele pegar firme o Rony, esse passarinho é demais aí Ele não liga pra outra Rony, ele não liga E é bipolar aqui, não adianta, passa caminhão, vitrem, ônibus Oi? Ó, colher bipolar aí galera, pegou em quarto no regional, hein É isso aí rapaziada, tamo junto Quem não for inscrito no canal já se inscreve Mais um videozinho aí ó É nóis, valeu